Música Música Você diz que brilho tem sangue Pode ver Sempre é assim Você tem que eu largar a mão Soltar essa louca De paixão Tô com o longo do erro Pra decidir Só dizer sim ou não Mas não sei a nós Música Eu levo a sério Mas eu sei o espaço Você me diz a questão que saiu Em mim é de um brilho bem raço E se fizer a zero eu quero Marinho bom bom Cê lá te dá Meu que é meu calor Música Por favor Música 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 E se tiver o auxílio que é o mar No baixo do rio E se tiver o auxílio que é o mar